O atleta é movido pela linha de chegada. O artista é movido pelos aplausos. O gato é movido pelo rato. O amanhã é movido pelo hoje. O trapezista pelo risco. O surfista é movido pela areia. Uma geração é movida por uma ideia. Várias ideias. E a Fiat é movida por você. É cada um dos brasileiros que move a Fiat a ser líder de mercado há nove anos. Por isso, a gente quer saber o que te move. Fiat 35 anos. Movidos pela paixão. Movidos pelos brasileiros. Olá, estamos chegando com mais informações no JAI Notícias. Em clima de festas de agosto de 2011. Aliás, na sexta-feira passada, dia 15, nós acompanhamos a subida ao Morro do Cruzeiro. Muitos fiéis participaram, fizeram suas orações e agradecimentos a São Roque. Assistam um pouco mais da matéria realizada lá no Cruzeiro. Vamos falar agora com a Fátima, uma das festeiras, que nos fala um pouco mais também da emoção. Primeiro dia da novena do Morro do Cruzeiro, né Fátima? Sim. Eu acho que aqui parece o começo. O início da nossa festividade mesmo, né? Com nossa, com grande emoção. Porque agora nós vamos começar a colher o que nós plantamos. Nosso trabalho, toda a dedicação, o carinho que a gente está preparando nessa festa. Então esse é o primeiro passo. E o Morro está maravilhoso. Está todo um paisagismo aí, uma reforma. Temos bastante surpresa aqui no Morro do Cruzeiro. Você está feliz, Fátima? Muito feliz. É maravilhoso participar dessa festa. Um abraço a você e nós vamos acompanhar também um pouco a subida ao Morro do Cruzeiro, tá bom? Ok, muito obrigada. Obrigado. Fala com a dona Cida. Dona Cida que vai subir mais um ano. Há quantos anos você sabe, dona Cida? Ah, eu subo aqui há 60 anos. Só tem quantos anos lá? Tô 83. Tá feliz? Tô feliz. A única coisa que eu tô aposentada é só tomar os dois joelhos. Mas eu vou fazer coisa pra subir os nove dias. Mas eu tô vendo que não vai dar. Então eu vou subir o menos três dias. Porque eu sou uma farinheira, eu peço óleo, eu peço trigo, comida pros cãozinhos abandonados daqui da cidade. Então essa missão eu tenho que fazer durante os três dias. E se puder, daí eu vou subir até os nove dias. A senhora que também é madrinha da banda 7, que é o São Roque, né? Sou. Sou, 40 anos. Tá certo. Tá feliz então? Eu tô. Tô muito feliz. E a senhora já fez alguma promessa pra São Roque, pra subir o Morro do Gozeiro? Eu peço, essa promessa eu faço durante todos esses nove dias, pra que São Roque abençoe tudo esse povo que sobe, principalmente aqueles que estão acamados, aqueles que têm suas doenças e curado, e que São Roque ajude, que melhore todas essas pessoas. É isso que a gente pede. Tá certo. Obrigado, Nassim. Um abraço a senhora. Boa subida, viu? Obrigado. Boa oração. E Deus abençoe você, Carlos, que você é um filho pra mim, de tudo que você faz pra mim. Obrigado. Um beijão, pra senhora. Só o amor, o carinho que você tem comigo, com essa velhinha aqui feia, cabelo branco. Eu tô muito feliz. Uma pessoa super simpática. Um abração. Não, fica com Deus. Um abração, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Muito bem, eu falo agora com o padre. É palavrinha ou? É palavrinha. Padre Adel Valzan, que nos fala um pouco mais da sua alegria, da sua emoção nessa primeira subida ao Morro do Cruzeiro. É a primeira vez, é o primeiro dia da novena. É o costume na nossa paróquia, ter essa coisa bonita, este morro, tem algo de muito, muito especial para nós, São Roquenses, como Jesus, de tempo em tempo, levava os seus amigos para certos lugares, desertos, fora da cidade, assim também, hoje, a comunidade São Roquense se encontra aqui, se preparando espiritualmente, interiormente, para a grande festa. Isso é bonito, é uma cultura, nós recebemos isso, nem sei que iniciou isso, mas os outros iniciaram. Hoje nós estamos aqui, tocando o barco para frente. Fiquem com Deus. Amém. Então, manda o seu abraço, a sua mensagem para as pessoas que estão assistindo neste momento, Padre. Estão nos assistindo agora. Eu não sabia, então, portanto, que vocês, que estão mandando os amigos, que têm também como nós, esta pérola bonita, o Morro do Cruzeiro, a novena diária aqui no Cruzeiro, fiquem sintonizados sempre conosco, irmanados conosco. Vocês em suas casas e nós daqui do Morro pensamos em vocês. Estamos sempre unidos numa família só. Família São Roquense. Obrigado, Padre. Um abraço, senhor. Obrigado. Muito bem. Muito bem, está aqui o Zé Brau, também a festeira Angela, a netinha. Qual o nome da netinha mesmo? Cinco anos, Luana. Qual o nome dela? Luana. Está certo. Zé Brau, a expectativa para a subida? Emocionante demais. Nossa senhora, é muito grande. A emoção é demais. Muito, muito, muito. É satisfatória. Está respirando a festa, já. Estou respirando a festa. Está certo. E a Angela, como é que está? Estou emocionada. Está feliz? Este é o preparo para a nossa festa do dia 15 e 16, mas é a caminhada maravilhosa que a gente vai fazer, tenho certeza. Obrigado, abração e boa caminhada, boa oração. Obrigada. Obrigado. Aqui também vai o Zumark, que vai subir o cruzeiro. Jair, está preparado para a novena? Então, Carlos, eu não vou subir, porque eu estou com um problema no joelho, mas eu vim até aqui, para ver todo ano essa emoção na frente à costa, essa novena no cruzeiro, que é a coisa mais linda que começou aqui em São Roque e já é uma tradição na nossa festa de agosto. E os festeiros deste ano que estão de parabéns pela brilhante festa que estão fazendo, nós estamos trabalhando junto com eles e estamos muito felizes, muito felizes mesmo por mais essa festa de agosto, por estarmos aqui em São Roque, por vivermos essa emoção de todos os anos da festa de agosto. É isso aí, Cardão. Está certo. Então, uma boa... Bom, um dia uma boa caminhada que você vai acompanhar aqui debaixo, vai fazer a sua oração aqui embaixo. Está certo, um abraço. Eu não vou ficar fazendo a oração aqui embaixo, não posso subir, mas com o coração apertado, arrepiado da emoção de estar aqui, de estar presente, essa festa que tanto faz. Já começa com o clima de festa, né? Já, com certeza. No dia 31 já é a entrada dos carros de lenha, né? Verdade, dia 30 já tem show na praça. Show na praça. Tá certo, um abração, é. Fui bom. Alô, Cardão. Muito bem, aqui é o nosso lado, o festeiro Deninho, que nos fala desse primeiro dia da novena do Bom Rio Cruzeiro. Como é que está o coração, Deninho? Ô, rapaz, está batendo forte, viu? Você vê que tem um público grande aqui atrás, né? De cristãos, fiéis, né? Que vieram prestigiar o primeiro dia, um dia útil de meio de semana, fim de semana, assim, uma sexta-feira. A gente esperava até menos gente, mas estou bastante feliz que está bem movimentada a coisa aqui no Cruzeiro. Verdade, inclusive de melhorias aqui na região, nas falas. É, isso a gente agradece bastante à prefeitura, né? Que atendeu a solicitação da paróquia, fez uma reforma boa no Cruzeiro. Está maravilhoso. Tá certo, Deninho. Então, um abraço a você, uma boa caminhada, boas orações. E vamos começar a curtir e ir respirando já esse clima de festa, né? Obrigado. Hoje, realmente, a festa começou, né? E contamos com todos vocês, tá bom? Vamos acompanhar as imagens, tá bom? Obrigado, Carlos, mais uma vez. As pessoas continuam aqui, todas concentradas, acompanhando o início da caminhada de fé até o murro do Cruzeiro. Muito bem, vamos acompanhar agora o início da caminhada ao murro do Cruzeiro. Aqui tem as prenses da tarde. Para nós, este local é um local muito importante. as crianças que estão aqui entre nós, as mães, os pais, os adultos, os jovens. Quem já veio aqui outras vezes, levanta a mão. Então, isso que eu queria dizer, abaixa um pouco. Quem vem pela primeira vez, levanta a mão. Quem mais? Ótimo. Que não seja a última, hein? Vão gostar bastante. Vão gostar bastante. Vão gostar bastante. Vão gostar bastante. Muito bem. Exatamente. Quando eu vi as crianças, perguntei para elas. Muitas, muitas vieram pequenininhas ainda, como o neném. Como esta aqui, ó. A mãezinha trouxe, trazia ela ainda a neném. Isto é bonito, isto é fé. É cultura. É cultura. Alguém semeia. Deus faz crescer. Portanto, queremos iniciar a nossa caminhada saudando a Trindade Santa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu a morte de Deus. Bendito, louvado seja Deus. Hoje nós temos os pesteiros aqui. Zebrão. Está animando? Bastante. Bastante. Ângela. Quero. Estão fortes? Fátima, os homens atrás, para acudir, hein? Ah, não precisa, hein? Não precisa, então puja ele também. Nós vamos empurrar. Nós vamos rezar o Tércio. O Rosário. Rosário homenage a Maria, nossa mãe. Nós temos a figura dela. Este livro vai ser usado todos na cruz. Vamos subir este Calvário juntos. Cada um carrega a sua cruz. E cada um irmanado perto do outro. A cruz vai unir a gente cada vez mais. E a cruz vai ser, ficar mais leve. Quanto mais a gente sobe, mais leve ela fica. E a gente se irmana cada vez mais como família. Oferecemos também este verso, como louvor a Nossa Mãe Maria, Nossa Senhora da Assunção, pela paz do mundo, a conversão dos pecadores, a saúde dos enfermos, enfim, tantas e tantas intenções. Iniciamos, portanto, professando a nossa fé. Creio em Deus Pai, Senhor Deus. Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu mundo e o nosso Senhor. Que foi conseguido pelo poder do Espírito Santo. O atleta é movido pela linha de chegada. O artista é movido pelos aplausos. O gato é movido pelo rato. O amanhã é movido pelo hoje. O trapezista é no risco. O surfista é movido pela areia. Uma geração é movida por uma ideia. Várias ideias. E a Fiat é movida por você. É cada um dos brasileiros que move a Fiat a ser líder de mercado há nove anos. Por isso, a gente quer saber o que te move. Fiat 35 anos. Movidos pela paixão. Movidos pelos brasileiros.